Música 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 Oi, tá tudo bem? Como foi de viagem? Foi muito bom, muito rápido Meu Deus! Calma Calma Música 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 Gostou do meu look de patixinha? Eu gostei, você tá muito linda, cara Pegar o amãe Briga Dá uma voltinha Dá uma voltinha Olha que linda Gostou? Como foi de viagem Eu tô nervosa, eu tô fanha, eu tô temendo Deixa a mamãe ver suas unhas Suas mãos, na verdade Vai cá, tô querendo baixar minha mão não, viu É, não tá conseguindo Foi Vamos subir aqui, eu acho que a vovó vai vir buscar a gente Quem que é a vovó? Minha mamãe Você tem mãe? Você não sabia não? Não Ah tá, não, você vai conhecer a família inteira agora Ela atrasou, né? Hoje tá todo mundo assim, atrasando Eu tenho irmão pequena Galera Tadinha, a gente não tem caixa pra dormir, cara Eu acho que eles estão desmaiados, né não? Vê aí se eles tem pulso Se tem pulso É, deixa eu ver se tá Eita Ai Acho que não, viu Deixa a mamãe ligar pra vovó, peraí Ela não tá aí Então, tipo assim Gosta de correr? Eita Ó Corre, corre atrás dele Deixa eu ver, vem cá, vem cá Ô moço Ô moço Ó, meus pernas é cuta, cara Não consigo Eu acho Tá tudo bem? Deixa ele, vai pesquisar Deixa ele Tá, deixa eu ver quem que pode buscar a gente Vovó atrasou, né? Vovó cagou pra gente Deixa eu ver se tem alguém aí Caralho, mano Fudeu Deixa eu ver Fudeu Não Ó A mamãe precisa conversar sobre isso A gente precisa se moldar Tipo assim, a gente vai começar uma história juntas, certo? Vamos conversar Senta aqui Meu Deus Senta aí A gente vai começar uma história nova juntas, certo? Sim Então, aí a mamãe precisa de ajuda, assim Pra não falar tanta besteira, né? Pra você também crescer saudável, sabe? Eu vou te ensinar várias coisas muito boas da vida, viu? Vai dar tudo certo Você tá empolgada? Opa, coisas boas da vida Ô caralho, eu não tô falando do jogo Filha? Pô, essa merda aqui Coisas boas da vida Fala o que você tá esperando sobre Teu namoradinho? Oi? Não Tá bom, desculpa, escapou Como, querida? Não Não, escapou Você é muito pequenininha ainda, né? Muito pequena Muito pequena Pra se decepcionar com homens Homens não prestam Homens não são legais Homens não dão todo o apoio suficiente que você precisa Você vai se decepcionar uma hora ou outra Ele vai te deixar Ai, Candy Entendeu? Vai terminar por mensagem E é uma bosta Então, não Caralho, valeu, francês Sem homens, ok? Não, sem homens, sem poder Ô moça Ah, tu mesmo, vixe Vai dar carona pra gente Tá querendo a carona aí, moça? Claro, né, cara Ele que virou as costas pra nós, cara Tá querido pegar o carro Ah, tá Não, gostei Não falei mal Ô moça Tem como você deixar a gente ali, mano? Ali na praça? Sei lá, faz a boa Obrigada, francês Deixa eu entrar aí, filho Vem, eu tomo Vem atrás É, então Como que é o Xinto aqui? Ah, foi, 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 foi É que o Xinto aqui tá com problema Esse carro de pobre aqui, ó Não tá passando encaixando aqui, não Ó, não, você não fala mal da minha filha, não Viu, o negócio vai ficar louco Eu não falo mal dela, não Falou, não vai dar não Não vai dar não Você falou que não vai dar não? Vai dar não É um bagulho doido, eu vi Ela não entrou no carro, ela tá falando cara de pobre? Ah, oxe, é, tá de pobre mesmo, não é não? Que carro é esse? E, e tu tem um? Oxe? E aí? Claro, então agora eu acho, cara Tu tem um? Eu não tenho, mas eu posso julgar Eu tenho livre e espontânea opiniões Você tá em carro de mãe, então não tá, então tá arrumando E aí, meu carro, fica com... Não, esse carro é teu carro, né? Não, o teu carro fica com... Deixa a gente na B... Não, deixa na praça mesmo, tá bom? Na Bênis ou na praça? Na praça, pode deixar na praça É, vamos na praça Mas é o nome nosso? Meu Deus do céu Como é rosa, tá bem? Não, não, foi o cara que veio no contra-mão ali Oxe, a brada rejada Aqui? Aqui, como é seu nome? Lenon Ô, prazer, Lenon, meu nome é Mandraka, viu? Ô, prazer Ah, o xinto arrujou aqui, vixe É um formato de x aí, o xinto Vem cá, mamãe, tira De fazer o x Aí, boa Valeu, criança Tchau, tchau Tá bom aí de pobre, vixe Ah, tá louco Não prende ele, não, viu? É, a gente já começou bem, né? Vamos começar bem, já É... E aí, Kling? Caramba, que da hora Como? Boa noite, boa noite, tá tudo certo? Boa noite É, mudo Quem é o Petrupo? Olha Olha Não vi, moço Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui Ô, filha, vem cá com a mamãe Vem cá Ela foi Nossa, que criança é bonita, velho Eu não sei Minha mãe, tá boa pra tu? Aham Tá de boa mesmo? Tá Por quê? Tá ruim? Não, é... Eu acho que tá ruim Não, tá bom Até agora tá tudo bem Tá Vamos, vamos fazer um negócio Eu precisaria... Amor, você é namora? Oi Oi Tu namora? Eu não Minha mãe também não Quem que é a sua mãe? Que? Ah, eu acordei agora Opa Mãe, cumprimenta, né? Do cachorro Nossa, como que você é fofinha Como é que é o seu nome? É obrigado, né? É rosa Ô, mãe, fala pra ele Oi, moço Oi, eu te apresentei pra ele Prazer, a gente é novo aí na cidade Acabamos de chegar pra morar aí Eu também Eu também sou novo Cheguei recentemente também Ah, tá Pega Você não tem um carro não Pra emprestar? Eu preciso de um carro Pra levar minha filha A alguns lugares Pior que eu não tenho Tá, eu vou levar Eu também sou novo Entendeu? Ah, entendi Eu vou ver se eu arrumo um carro Vai tentar barrar, minha mãe Pedir pra um amigo meu aqui Ali tem um tasque Tchau Tchau